E quem está bem no coração da cidade, com tudo em elétrica e iluminação, que a gente vai entender super bem, eletroferro, claro né gente, essa mais nova unidade da loja, pra você vir conhecer, inclusive, tá aqui na Monteiro Lobato número 22, pertinho do calçadão, com tudo que você precisa pra deixar a casa mais bonita. E quando a gente fala de iluminação, quero mostrar pra você essa variedade de plafom que eles têm aqui pra te oferecer, a partir de 45 reais, num preço imbatível, o melhor preço da região, porque afinal de contas eles ainda estão praticando aqueles preços incríveis de inauguração, fazendo o que? Você vir conhecer a loja que tá completa, tá linda e tá esperando por você. Vai reformar, vai construir? Põe um pendente lá em casa, pô, fica super bacana, vai encontrar pendente a partir de 53 reais, eles também. Tem uma grande variedade deles, formas, tamanhos, cores e tudo que precisa pra combinar com a tua decoração. Quando a gente fala de iluminação ainda, a gente fala também de lâmpada de LED, afinal de contas LED é economia. Vale muito a pena passar por aqui pra conhecer toda a linha de LED que eles têm. Vem encontrar lâmpadas de LED a partir de 9,90 num preço imbatível pra você conferir. E claro, como a gente tá em festas, quer aproveitar? Pra levar pisca-pisca pra casa, tá com um preço super bacana. Vem, vem decorar sua casa, vem deixar ela bonita, vem receber as festas, receber 2017 com toda qualidade e com tudo aquilo que a Eletroferro pode oferecer pra você, claro. Tá vendo aí os ventiladores de testa e ventilador de mesa, eles também vão fazer bastante diferença nesses dias quentes, né? Afinal de contas tá super quente mesmo. Precisa de filtro de linha pra organizar aqueles fios, deixar eles todos arrumados e alinhados. Então aproveita, vai encontrar também filtros de linhas a partir de R$ 32,30 num preço super bacana pra você. E é claro, gente, aquele item que é indispensável porque afinal de contas, depois de um dia inteiro de trabalho, não tem nada melhor que um bom banho. Aí ó, escolher o chuveiro certo é sempre o fundamental. Vamos encontrar chuveiros aqui a partir de R$ 25,90. Então, Eletroferro tá completa, tem todos os itens de elétrica, de iluminação, os melhores preços, o melhor atendimento no coração de Guarulhos. A loja tá linda, novinha, esperando por você. Ainda com aqueles preços praticando de inauguração pra você poder conferir os melhores preços da região e pra você, claro, né? A gente fazer economia com muita qualidade. Afinal de contas, entre qualidade e economia, fica com os dois, fica com a Eletroferro. Monterlobato, número 22, no coração de Guarulhos, 3820 1090. Eu telefone pra mais informações. Quer aproveitar, economizar e muita qualidade? Claro, é Eletroferro na cabeça, aproveita.